Oito. Item 6, processo 48.500, 733, 2012, 81. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Sul-Catarinense, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública, número 74 de 2013. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, aqui já continua sendo a premissionária, a CESU, só que o resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa. Quando dá a abertura de audiência pública, a proposta inicial de reposicionamento era de 19,93%, e o nível de perdas de 8,20%, perdas totais. Significa que praticamente não tem perda não técnica. A SRA instruiu o processo pela nota técnica 367, de 2013. Proposta de revisão tarifária da CESU, da CESU, o proposte de reposicionamento tarifário era de menos 18,90%. Esse valor é aplicado para todos os consumidores e é igual ao efeito médio. A revisão deveria ter sido feita no ano passado, está sendo feita agora, a explicação para isso está no item 9. Significa que esse valor é apurado como se estivesse acontecendo lá em 2012. E na tabela do item 11, tem os valores da parcela A e da parcela B. Como eles permaneceram depois da revisão, aí o destaque é a redução de 30% da parcela B. que antes era 20,2 milhões, cai para 14 milhões. E aí tem uma financeira de 1,03% que explica o reposicionamento de menos 18,90%. Fator X, só tem o componente PD, não, esse tem o PD e o T, que resultará no fator X de 2,54%. PD 1,15% e o componente T 1,37%. Como já disse, a perda total da empresa está no item 19, 8,20%. Parcela B, eu já expliquei, enorme redução no valor da parcela B, como disse, passou de 20 milhões para 14 milhões, 6 milhões de redução. Aí tem o quadro 1, que explica os componentes da parcela B, cada um deles, com um destaque para os custos operacionais, valor acima de 8 milhões. A outra é a remuneração do capital, considero o óculos e as quartas de reintegração. Também é feito da revisão da companhia, posso passar direto para o dispositivo. Do exposto, que é quanto do processo, voto pela aprovação do resultado definitivo, a base detalhada da primeira revisão tarifária periódica da CESU, o reposicionamento tarifário com o financeiro de menos 18,90%, componente PD do fator X 1,15%, componente T 1,37%, estabelecer o percentual de perda de distribuição, técnico e não técnico, sobre energia injetada, ser considerado no reajuste de 2013 a 15 de 8,20%. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar a revisão tarifária da CESU, com reposicionamento tarifário com o financeiro de menos 18,90%, componente PD do fator X de 1,15% e componente T do fator X de 1,37%, também estabelecer o percentual de 8,20% de perdas na distribuição, técnica e não técnica, sobre a energia injetada a ser considerada nos reajustes de 2013 a 15. Próximo item. Próximo item.